Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Mestre Insano, essa é uma transmissão multiplataforma entre o YouTube, o Facebook e o Instagram. Meu nome é Daniel Lima e eu hoje estou aqui para falar sobre as escalas simétricas. Se você chegou hoje aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, me seguir lá no Instagram e principalmente curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha relevante, assim a gente chega a mais gente e tem um alcance muito maior, tá certo? Muito bem, essa é a aula de número 37 aqui do canal, nós estamos aqui já há aproximadamente nove meses, é, parece que foi ontem, mas não foi, não, já faz um tempinho que a gente está aqui tratando desses assuntos relacionados à música, falando especificamente do nosso glorioso quadrilátero do conhecimento musical. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou lembrar para você, a gente tem dentro do conhecimento musical um quadrilátero de quatro arestas, a gente denomina respectivamente as quatro dessa forma. A primeira delas é o analítico sintático, onde a gente entende como se constroem todos os conceitos de harmonia e melodia de relação entre os sons, sejam eles tocados simultânea ou subsequentemente, ou seja, harmônicos ou melódicos, perfeito? A gente tem um outro, a outra aresta do quadrilátero do conhecimento, que é o anatômico geográfico, onde você localiza esses conceitos no seu instrumento, seja ele qual for, piano, guitarra, violão, violino, flauta, qualquer que ele seja. Você tem também o de notação pentagramática, onde você grafa, escreve todos esses conceitos, preocupando-se também com a altura e a parte rítmica dessa notação, além das dinâmicas e portamentos e execução, perfeito? E você tem por último, mas não menos importante, o último tópico a ser coberto, a última aresta do quadrilátero do conhecimento, que é a parte de percepção auditiva, relacionada ao que eu chamo de ouvido tonal, também conhecido por aí como ouvido relativo ou coisas do gênero, tá certo? Basicamente você sabe como constrói, localiza no seu instrumento, sabe como nota no pentagrama e principalmente sabe como soa, relaciona aquele som que está sendo feito, se você estiver ouvindo de uma fonte qualquer, seja uma fonte de áudio de um vídeo do YouTube, do Facebook, um CD, um disco, ou tocando na jantar com amigos, tentando tirar uma música, acompanhando um cantor, como é que você, de que maneira você estiver fazendo? Você vai reagir instantaneamente ao mesmo, você escuta e sabe do que se trata, você imediatamente já relaciona e consegue com as outras três arestas fazer o seu fazer musical e adiante, ou seja, se você estiver tocando, você sabe exatamente onde está lá no seu instrumento, se você estiver transcrevendo, você sabe exatamente como nota no pentagrama e principalmente se você estiver ouvindo, você vai entender como aquilo se constrói através das sonoridades dos intervalos, acordes, escalas, marchas harmônicas e tudo mais que a gente estuda por aqui. A gente começou lá no começo do ano passado falando sobre especificamente os primeiros axiomas de construção dos sons, falamos sobre os intervalos, depois tríades, tétrades, escalas, marchas harmônicas, campo harmônico maior e menor, funções harmônicas, passamos também por uma série explicando a notação pentagramática, reconhecendo fisicamente o que é o pentagrama, suas linhas, seus espaços, as linhas complementares, a parte rítmica, fizemos uma microsérie de ritmo, né, falando sobre compasso simples e compasso composto, sobre que altas e etc. Falamos também sobre a construção auditiva de todos esses conceitos, como reconhecer intervalos, tríades, tétrades, descalas através do seu ouvido tonal, usando apenas a sua acuidade auditiva, aprendendo a reconhecer e a conectar com os outros conceitos. Além disso, a gente fez também uma microsérie de blues, quatro aulas de blues, um meizinho de blues, falando desse gênero seminal da música estadunidense, né, e a sua extensão, a influência que teve em todos os outros gêneros, além desta música, além da música desse país, né, como o blues influencia toda a música do mundo, como ele se constrói dentro das suas características de modalismo, como a gente faz hibridismos com tonalismo, como a gente espalha isso por dentro dos outros gêneros da música estadunidense, o soul, o funk, o jazz, o pop e etc. e etc, tá certo? Como mixam os dois elementos étnicos fundamentais da construção desse estilo, o europeu e o africano, como isso foi construído, em que condições geográficas e sociais e como isso impacta dentro da música, tá certo? Isso também a gente já fez. Nas últimas duas aulas eu falei sobre uma nova irmã falando dos campos harmônicos maiores e eu comecei a explorar a escala menor melódica e os modos gerados entre essa escala, dentro dessa escala. Então falei lá sobre a construção da escala menor melódica, cada acorde que é gerado em cima de cada grau e a que modo cada um desses está associado. E daqui por diante a gente vai começar a explorar escalas diferentes, diversas, pra que a gente lá na frente encontre, faça com que esse conhecimento floresça e a gente estabeleça uma nova sintaxe para uso desses modos, além dos modos da escala maior, né? Além daqueles sete modos que você já conhece, já trabalhamos aqui e que você usa ali nos seus improvisos. A gente ainda não falou também, por exemplo, de escalas pentatônicas. Nós vamos falar sobre escalas pentatônicas um pouco mais adiante. Eu costumo associá-las à música modal, etc. Tem um uso muito peculiar e aí a gente já faz uma associação disso tudo, de harmonia quartal, de escalas pentatônicas e de sistema musical chamado modalismo, né? Da música modal. Perfeito? Muito bem, gente. Hoje, especificamente, nós vamos falar das afamadas escalas simétricas. Escalas simétricas ou artificiais. Alguns autores se referem a essas escalas como artificiais. Nem todas que eu vou mostrar hoje aqui são artificiais. Entretanto, nós vamos falar de quatro escalas. Uma delas vocês já conhecem. Três delas vão ser novidades pra vocês aqui no canal. Quer dizer, eu nunca falei aqui no canal. Isso eu quis dizer. Talvez não seja novidade pra você. Talvez você até já a conheça. Aí já tenha uma certa intimidade com ela e já use na sua práxis cotidiana. Hoje, especificamente, nós vamos tratar, então, como eu disse, dessas escalas simétricas. As escalas simétricas também chamadas de artificiais. E por que são chamadas de artificiais? Porque elas não estão diretamente associadas a nenhum campo harmônico que a gente viu. Ela não tem posição diatônica dentro de nenhum dos campos harmônicos que a gente viu. A gente, lembrando, estudou o campo harmônico maior, depois estudou o campo harmônico menor. Dentro do campo harmônico menor, a gente dividiu em três escalas. Três escalas menores, especificamente. Relembrando, o eólio, a escala menor natural, a escala menor harmônica e a escala menor melódica. Falamos, então, dos acordos gerados entre essas três escalas e seus três campos harmônicos específicos. Falamos também dos modos gerados entre as mesmas, dando uma atenção especial para os modos da escala menor melódica, que vão ter um uso de improvisação jazzística muito interessante. Quer dizer que eu só posso tocar jazz com a escala menor melódica? Não. Não é. Você pode tocar o que você quiser, mas ele está mais associado a esses modos, estão mais associados à improvisação e uso jazzístico. Começa lá no bebop e depois vai adiante com todo mundo trabalhando essa ideia e etc. É disso que a gente vai tratar nas próximas aulas. Hoje, especificamente, nós vamos conhecer, como eu disse, as escalas simétricas e artificiais. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, vamos colocar aqueles nossos slides. Você que já é habitué aqui do canal sabe como é que a gente trabalha. Eu coloco o slide para apoiar aqui o meu discurso e vou lá para o cantinho inferior direito, o cantinho do castigo. Assim, em vez de ficar olhando só para a minha cara, vocês vão ver também a minha lousa virtual, os meus slides. Beleza? Perfeito? Muito bem, gente. Antes de eu dizer, antes de a gente entrar nos slides, se você, por acaso, perdeu alguma conexão disso tudo que eu falei aqui, lembre-se, todas as aulas estão disponíveis aqui no canal. É só procurar que você vai achar. Essa é de número 37, então quer dizer que eu tenho 36 outras aulas à sua disposição em já chegando perto de mais de 40 horas de conteúdo, perfeito? Já tenho mais de 40 horas de conteúdo disponível aí para você, para o seu fazer musical, 100% gratuito, tá, gente? Isso nunca vai sair do ar. Você vai poder fazer o uso que você quiser, salvar, mandar para os seus amigos, mandar para os seus alunos, para os seus professores, para quem você quiser. Isto é a minha contribuição para o fazer musical da minha comunidade. A minha ideia é de mudar a música, mudar o todo através da mudança do indivíduo. Então, a gente vai lá, muda a parte que a gente controla, que é a gente mesmo e, consequentemente, eu vou escutar melhor, entender melhor, fazer uma música melhor. Se você passa isso adiante, você vai fazendo essa corrente do bem chegar a mais pessoas e, consequentemente, aí entendendo e mudando a música ao seu redor, né? Pensando no global, mas agindo no local, perfeito? É isso aí. Muito bem, vamos lá. Agora, efetivamente, indo à carga. Vamos lá. Veja. Então, como eu disse, nós vamos tratar especificamente de escalas simétricas ou artificiais. Nós vamos dar um foco especial a dois tipos de escalas simétricas ou artificiais. Basicamente, a escala hexafônica e a escala octatônica. Basicamente, vamos começar a definir o que é uma escala simétrica. Bom, vamos começar. O próprio nome, a semântica do termo já entrega do que se trata. Entretanto, vale aqui a nossa reflexão. Simétricas são aquelas escalas que apresentam um padrão de construção intervalar, ou seja, existe um padrão que se repete na sua construção e faz com que ela tenha esse som especial, diferentão, né? Toda esquisitinha, aquela sua amiga ou amigo meio doidão. Essas escalas têm essa sonoridade meio especial, um pouco diferente dos modos da escala maior, por exemplo, que já estão há mais tempo em contato com a gente e também um pouco diferente dos modos da escala menor melódica que a gente viu a semana passada. Um pouco diferente também. Elas vão exercer um sabor, propor vamps diferenciados. Vocês vão entender do que eu estou falando. Muito bem. Então, elas têm as escalas simétricas com padrão intervalar, seja de meio tom em meio tom, seja de tom inteiro, seja de tom mais meio tom ou de meio tom mais tom, e é disso que nós vamos falar. Falando em semântica de termos, eu propus dois nomes, hexafônica e octatônica. Já você aí que é ligado em esportes, ou mesmo que não seja ligado em esportes, mas conhece aí os prefixos latinos, já tem mais ou menos uma ideia do que a gente vai tratar. Hexa diz respeito ao número seis, octa ao número oito. Então, a hexafônica é uma escala de seis notas e a octatônica é uma escala de oito notas, respectivamente. É, ué, mas as escalas, os modos não tinham sete notas? Exatamente. Tudo que a gente viu até agora a respeito dos modos diatônicos, sejam eles relacionados à escala maior ou à escala menor, todos esses modos tinham sete notas. As artificiais, essas artificiais especificamente, as escalas hexafônicas e octatônicas, elas têm, respectivamente, seis e oito sons. Seis e oito notas diferentes. Elas são especiais até nesse sentido também. Vamos ver quem são? Vamos lá. Vamos ver quem são esses caras de quem a gente está falando? Muito bem. Vamos lá. A primeira escala que a gente vai ver, a primeira escala simétrica que a gente vai ver, parece meio pegadinha, mas é a escala cromática. Ué, a escala cromática, você já conhece? Nós vimos lá no começo, lá nas primeiras aulas aqui do canal. A gente pode chamar a escala cromática de escala simétrica? Muito bem, vamos refletir a respeito, sobre o conceito. A definição de escala cromática é que tem um padrão intervalar de construção para a mesma. A escala cromática é construída a cada meio tom. Então, eu tenho lá. Então, essa ela é simétrica a cada meio tom. Então, eu posso considerar uma escala simétrica, uma escala de doze notas, a base fundamental para a construção da música ocidental, como a gente conhece. A gente estabelece, ela começa a estabelecer o tonalismo, criando, a partir desses doze sons, sete sons diatônicos, ou seja, associados a uma escala que vai dar um campo harmônico, e cinco cromáticos. Esse é o princípio básico do tonalismo. Então, você tira sete notas daqui de dentro dessas doze, estabelece uma tonalidade, seja ela maior ou menor. E aí, você começa a trabalhar com isso, usando essas sete diatônicas, e as outras cinco como notas cromáticas, como cromatismos, como visitantes para sofisticar o seu discurso harmônico melódico. Está certo? Muito bem. Então, a escala cromática é a primeira das simétricas, mas não é dela que nós vamos falar, porque, afinal de contas, nós já falamos dela há bastante tempo atrás. Já falamos lá no começo das nossas aulas. Perfeito? Então, a primeira, efetivamente, novidade que nós vamos ter hoje é a chamada escala hexafônica. Hexa, seis. Hexacampeão. Campeão, seis vezes. Certo? Perfeito. Então, hexafônica, seis sons. Ela é uma escala que é simétrica a cada tom inteiro, ou seja, o padrão de construção intervalar da escala hexafônica é ter a distância entre as notas sempre de um tom, ou um empilhamento de segundas maiores. Então, você começa, define a tônica e vai contando tom, 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 e você acha a escala hexafônica. A escala hexafônica também é chamada de escala de tons inteiros. Por que será, né? Por causa da própria construção da mesma. Então, você vai encontrar na literatura as duas nomenclaturas, tanto se referindo à escala como hexafônica, quanto se referindo à escala de tons inteiros, ou whole tone. Whole tone é mais comum nos países de língua inglesa, os anglofônicos, por assim dizer. Perfeito? Então, essa é a primeira novidade simétrica da aula de hoje. Tem mais? Tem mais. E aí, nós vamos falar das octatônicas. Octatônicas. Octacampeão. Campeão oito vezes. Octatônicas. Escalas de oito sons. Por que eu estou dizendo escalas? Porque, na realidade, elas são duas. Duas famílias especificamente. É a escala dominante diminuta, ou dondim para os íntimos. Dondim. Dominante diminuta. E a escala diminuta, também chamada de din para os íntimos. Então, se você vê aí, os caras na literatura se referindo a dondim, a din, ou a dominante diminuta, ou diminuta, você já sabe do que se trata. São escalas de oito sons. Escalas octatônicas. Perfeito? Octatônicas. Elas são primas. Primas. Muito. Ou, talvez, até irmãs. Eu acho que elas são mais irmãs. Não são gêmeas, mas são extremamente parecidas. Não são gêmeas idênticas. Não são gêmeas univitelinas, mas são irmãs muito parecidas. De uso diverso. De uso diverso. Como todos os bons irmãos que são parecidos fisicamente na sua construção sintática, por assim dizer, têm visões de mundo muitas vezes diferentes. Aliás, beijo para os meus irmãos, que são todos parecidos comigo, mas fazem coisas completamente diferentes de mim. Beijo para vocês. E as escalas com as escalas octatônicas não são diferentes. Elas são construídas através de uma ideia, um eixo de simetria semelhante, porém não idêntico. A escala Dondin é construída através de um padrão de simetria de meio tom e tom. E a escala diminuta, ou escala DIN, é construída através de um padrão de simetria de tom e meio tom. A gente vai ver como isso funciona, como é a construção disso tudo, de que jeito a gente vai ver. Podem ficar totalmente tranquilos. Isso vai ser... A gente vai explorar isso hoje de uma maneira bem profunda. Ok? Vamos lá, gente. Adiante para a próxima. Aí eu trouxe a escala cromática. Já é sua velha conhecida. Como é que está construída isso aí no nosso slide? Veja, você tem no meio as notas naturais e na parte de cima e na parte de baixo, na mesma direção, os acidentes enarmônicos. Perfeito? Então, você tem dó, dó sustenido e ré bemol, ré, ré sustenido e mi bemol, mi, fá, fá sustenido e sol bemol, lá, lá sustenido e si bemol, si e dó. Eu poderia incluir aí também o mi sustenido e o fá bemol e o si sustenido e o dó bemol? Poderia. O mi sustenido é enarmônico ao fá e o fá bemol é enarmônico ao mi. E o si sustenido é enarmônico ao dó e o dó bemol é enarmônico ao si. Vocês já... Nós já tivemos essa experiência quando a gente contou lá os intervalos, né? A gente estava contando intervalos na escala maior e muitas vezes aconteciam essas coisas, né? Por exemplo, se você estava tratando lá da terça maior de dó, de dó natural. Dó, dó, mam, pam, pam. Dó, ré, mi. Grá, pam, pam. Beleza, perfeito. Muito bem. Do dó para o mi, eu tenho uma terça maior. Então, se eu vou fazer o dó sustenido é o... Opa, fá? Não. É o mi sustenido. O fá é... 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 a quarta diminuta. Porque... O um é... Fá sustenido. Um, um, um... Ah, mas a quarta diminuta não é enarmônica a terça maior? Sim. Se eu chamar de quarta diminuta a... com a tônica dó sustenido, eu vou ter o fá. Se eu chamar de terça maior, eu vou ter o mi sustenido. Tá certo, gente? É por uma questão de qualidade do intervalo. Se eu tenho dó, ré, mi, o intervalo compreendido entre qualquer dó e entre qualquer mi é sempre uma terça. Aí, dependendo da distância em que ele se encontrar, nós vamos classificar como terça maior, terça menor, terça aumentada, terça diminuta ou seja lá o que for. Perfeito? Por isso, então, não se assustem quando aparecer aí na nomenclatura um mi sustenido ou um dó bemol ou um fá bemol ou um si sustenido. Isso você toca naturalmente na enarmonia com a nota natural respectiva. Tá certo? Por que eu estou falando disso agora, gente? Por quê? Uma das características das escalas simétricas e do seu uso, da sua prática, da sua utilização para o improviso é se apropriar de toda e qualquer enarmonia que nos favoreça. Então, você vai ver uma série de coisas, uma série de usos onde você vai usar, por exemplo, notas que não necessariamente teriam aquele nome naquela altura, mas a gente vai usar porque nos favorece enarmonicamente, tá dentro da sintaxe, tá dentro da construção possível. Isso em música popular, especialmente em improvisos jazzísticos, é muito, mas muito comum mesmo, né? Eu costumo dizer que os músicos populares usurpam a regra. Toda vez que consegue achar uma enarmonia, um encaixe para poder usar um conceito deslocando-o e trazendo uma sonoridade especial, ele vai fazer isso, né? Vai fazer isso. Especialmente lá, voltando mais uma vez ao bebop, lá no começo da década de 50, final da década de 40, uma das características daqueles músicos, os músicos daquela linguagem era usar exatamente coisas já da praxis cotidiana, tríades, pentatônicas, mesmo modos de escala, fora de lugar, fora do lugar natural ou do lugar mais comum até aquele momento, se aproveitando dessas enarmonias para poder sofisticar o seu discurso, colocar um pouco mais de substância, um pouco mais de veneno naquelas linhas melódicas e harmônicas, tá certo? Então, nós vamos falar disso muito, muito daqui pra frente, vamos começar a incutir esses conceitos dentro da da nossa prática, perfeito? Então, fica aqui já a nossa gloriosa escala cromática, primeiro, porque ela faz parte do nosso hall de escalas simétricas, tá aprovada, ela é simétrica a cada meio tom, e segundo, porque essa questão da nomenclatura vai ser um pouquinho distorcida agora, você precisa saber como as coisas se formam, como elas se constroem, etc, e saber também quais são as enarmonias que nos favorecem, e como usar a nosso favor, como usar essas enarmonias para fazer com que o nosso discurso tenha uma substância maior, esteja muito mais interessante a nossa audição, perfeito? vamos lá para a próxima escala simétrica, aí nós vamos falar da escala hexafônica, escala hexafônica, como eu já disse, a escala hexafônica é uma escala de seis sons, ela é também chamada de escala de tons inteiros, ou de whole tone scale, tanto faz, tudo isso quer dizer rigorosamente a mesma coisa, tá certo? Muito bem, essa escala, como eu disse, ela é uma escala de seis tons, que construídos simetricamente com a ideia de um intervalo de tom inteiro entre cada nota, então vamos ver como é que a gente vai construir essa escala e que som ela vai assumir, vou começar aqui de dó, então dó é a minha primeira tônica, ré, a segunda maior, mi, a terça maior, tom à frente, fá sustenido, a quarta aumentada, tom à frente, da terça maior, sol sustenido, a quinta aumentada, tom à frente, da quarta aumentada, lá sustenido, tom à frente, da quinta aumentada, lá sustenido seria a sexta aumentada ou, eu posso chamar de si bemol, e aí entender que ela é a sétima menor também, começou aí, começaram as nossas enarmonias, então eu fiquei, tônica, segunda, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada, sétima menor, e tônica, vê o som misterioso que ela tem, ela tem aquele som de, um somzão de, o que eu fiz aqui, que eu empilhei a escala por terças, e gerei algumas características interessantes aqui dentro, primeiro de tudo, você que aí já está ligeiro na parte auditiva, percebeu que eu coloquei uma tríade aumentada aqui dentro dela, não é isso? e uma outra tríade aumentada que eu coloquei na oitava de cima, se você prestar atenção na construção da escala lá de dó, hexafônico, de dó, de tons inteiros, como você quiser chamar, você vai perceber que você tem, empilhando terças, a partir da primeira nota, dó, mi e sol sustenido, você tem aí, portanto, tônica, terça maior e quinta aumentada, você tem a tríade de dó aumentado, e você tem também uma outra tríade dentro dela, você tem ré, fá sustenido e lá sustenido, que é a segunda tríade aumentada gerada, tom acima, então, eu posso entender que a construção da escala hexafônica, da escala de tons inteiros, é constituída a partir de duas tríades aumentadas com um tom de distância entre si, olha aí que beleza, então eu tenho duas tríades aumentadas aqui, e aí construo, a escala hexafônica desse jeito, construo essa escala de seis tons, de seis sons, perfeito, bom, é meio, matematicamente meio óbvio até, né, porque se eu tenho uma escala de seis sons, eu vou ter basicamente dois conjuntos de três notas, empilhando terças, todas as notas dessa escala tem um tom de distância, portanto, se eu for empilhar terças, só vão me dar terças maiores, porque vão sempre vai ser dois tons, sempre de distância entre todas as notas, se eu tenho terças maiores, só terças maiores empilhadas, logo, eu vou ter tríades aumentadas aqui dentro, perfeito, uma a partir da primeira nota e outra a partir da segunda nota, e assim eu completo as seis notas da escala, legal, muito bem, qual a outra característica interessante da escala hexafônica para ser dita agora, nesse momento, muito bem, ela é uma escala de seis notas, se eu for pensar que eu tenho seis notas pertencentes a uma escala hexafônica, quantas escalas e elas são regulares entre si, ela não muda o intervalo, quantas escalas hexafônicas eu vou ter dentro do meu sistema musical, quantas, muito bem, se eu pegar a escala de dó e pegar a escala de ré, por exemplo, você vai perceber que ela é a mesma escala, ou seja, a escala de dó, a escala de ré, a escala de mi, a escala de fá sustenido, de sol sustenido, de si, bemol e de dó elas são a mesma escala, elas têm as mesmas notas, elas são simétricas, isso é uma característica das escalas simétricas, elas têm modos, modos, que não são nem modos, não dá pra chamar de modos, elas são idênticas, só começando de um outro ponto, e aí você pode extrapolar esse conceito e usar da melhor maneira possível, de novo, aquela história do uso da enarmonia a nosso favor, vamos falar muito mais disso, gente, portanto, se eu tenho dentro dessa escala hexafônica, seis escalas idênticas, com seis tônicas diferentes, logo, devo imaginar que para cobrir as outras seis, é só eu andar meio tom acima, como está aí no slide, se eu for para dó sustenido, eu cubro as outras seis, ou dó sustenido, ou ré bemol, se eu tenho, portanto, tons inteiros na sua construção, vou ter esse eixo de simetria, todas as notas têm a mesma distância entre si, independente de onde eu começar, portanto, eu tenho seis escalas iguais, dó, ré, mi, fá sustenido, sol bemol, sol sustenido, lá bemol, lá sustenido, si bemol, são idênticas, se eu andar meio tom acima, que é o intervalo compreendido entre as notas que não estão dentro da escala anterior, eu vou contemplar as outras seis, portanto, posso chegar à conclusão que matéria de escala hexafônica só existem duas tônicas possíveis, de dó e de dó sustenido ou ré bemol, como dá, e o resto são todas inversões da mesma, perfeito? E é isso, exatamente isso. Ah, então quer dizer que eu vou precisar decorar só duas escalas? Olha, eu prefiro que você entenda como elas se constroem, mas, sim, só existem duas escalas a serem memorizadas, exatamente isso, só tem duas hexafônicas, o resto são inversões da mesma escala, assim como aconteciam com as tríades aumentadas, não sei se vocês vão se lembrar, elas eram simétricas a cada dois tons, então você tinha para a mesma tríade, você tinha dó aumentado, mi aumentado e sol sustenido aumentado, você tinha a mesma tríade, então se você tem três tríades aumentadas idênticas, você vai ter quatro modalidades de tríades divididas entre as doze, tudo bem, você tinha doze, você tinha doze tônicas possíveis, dentro da mesma escala hexafônica, você vai ter duas tríades, se você tem três tríades possíveis, você vai ter seis para cada escala, portanto você vai ter só duas escalas diferentes, a mesma conta extrapolando para um outro conceito, muita matemática hoje, gente, muita matemática, não, tá tranquilo, tenho certeza que você tá acompanhando tudo que eu tô dizendo, isso aí é bem suave, aritmética básica, lá da minha época, que chama na quarta série do primário, né, agora, hoje em dia, chama quinto ano do ensino fundamental um, mudou o nome, mas a escola continua a mesma, aliás, eu acho que a escola piorou um pouco, mas essa é a minha opinião, especificamente, vamos adiante, aí a gente vai falar das escalas octatônicas, octa, octatônicas, octa campeão, campeão oito vezes, octatônicas, oito sons, especificamente, nós vamos dar início ao contato com as octatônicas, através da don din, ou também chamada dominante diminuta, a escala don din, é essa escala que era para uso de acordes dominantes fortemente alterados, agora vai começar a ficar legal, veja, as duas escalas octatônicas, como eu disse, elas são irmãs, gêmeas, mas não univitelinas, elas são com muita semelhança entre si, mas o seu uso é diverso, a gente usa para situações sintáticas e associações com acordes diversos, a escala dominante diminuta ou a dondinha é usada para acordes dominantes como o próprio nome sugere, don dominante, perfeito? É isso. Muito bem, a sua construção sintática, como a gente já disse, ela é estabelecida através do seguinte conceito, do seguinte padrão de simetria, ela é construída por meio tom, tom, meio tom, tom, meio tom, meio tom, tom, meio tom, tom, certo? E assim sucessivamente. E, como você já sabe, como o próprio nome sugere, ela é uma escala de oito notas. Se ela tem uma escala, se ela é uma escala de oito notas, assim como aconteceu com a hexafônica, no caso da hexafônica sumiu uma nota, sumiu, a gente não tinha uma sexta lá, eu falei de quinta aumentada e pulei para a sétima. Ah, Daniel, mas a quinta aumentada não é a sexta menor? Sim, aí eu chamo de sexta menor só a minha quinta, entendeu? Dá na mesma. Nesse caso, especificamente, para que eu contemple a ideia de botar oito notas, vai sempre acontecer duas notas, dois intervalos, duas notas serem chamadas pelo mesmo nome de intervalos. Isso vai acontecer tanto na Dondim quanto na Dindim. Por que eu estou falando isso? Estou reforçando aquela nossa ideia de nos apropriarmos das enarmonias. Nós, músicos populares, explorarmos e até nos escondermos dentro desses pequenos meandros, tirar proveito disso para o nosso próprio benefício. Usar essa sintaxe na nossa música pensando em um uso mais sofisticado, tentando deixar nossa música mais sofisticada. Certo? Muito bem, vamos falar da Dondim. A construção da Dondim, como eu disse, ela é a cada meio tom, tom. Então vamos começar aqui de Dó. Meio tom, eu vou achar a segunda menor ou a nona menor. Por que eu estou falando nono menor, gente? Porque eu não falei que a gente vai usar isso aí em acordes dominantes fortemente alterados? Qual é a ideia do dominante alterado? A gente vai ter aquela tétrade, tônica, terça maior, quinta e sétima, especificamente falando da terça e da sétima, ou seja, daquele tríptono compreendido entre a terça maior e a sétima menor que transforma esse acorde em um acorde dominante e a gente vai colocar lá nas estruturas altas, nas upper structures, nas extensões, na parte de cima do acorde, nona, décima primeira e décima terceira, notas que vão deixar esse dominante mais suculento, deixá-lo com fazer com que ele tenha mais notas pra colorir a sintaxe da nossa harmonia, tá certo? Então, por isso eu já quando falo em segunda eu já tô pensando nele lá adiante, lá na minha extensão, lá na minha upper structure, lá acima da oitava, tá certo? Então eu pensei em tônica, nona menor, aí eu tenho o tom à frente, a nona aumentada ou a terça menor, eu vou chamar de nona aumentada por quê? Porque como você já sabe, nós precisamos de, pra ter oito notas, duas notas com o mesmo nome de intervalo, e por que eu chamo de nona aumentada e nona menor? Para o meu próprio benefício em uso de dominantes. Dica pra você aí, spoiler, nós vamos explorar muitas essas escalas, mas fica de spoiler, toda vez que você tem um acorde dominante a nona menor, você pode incluir também a nona aumentada e vice-versa, elas trabalham muito bem juntas, tá certo? Quando você tem a nona maior, não funciona assim, mas com a nona menor e a nona aumentada, você pode ou colocar uma ou outra ou as duas, tá certo? Então, tônica, nona menor, meio tom, nona aumentada, um tom, aí meio tom, a terça, aí fiquei com tônica, nona menor, nona aumentada, terça, olha que som misterioso, aí tom a frente eu vou achar a quarta aumentada ou também conhecido como décima, primeira aumentada ou também conhecido como quinta diminuta, também posso chamar dos dois jeitos, tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior, quarta aumentada, aí eu vou pra quinta, meio tom, acima, quinta justa, vou pra sexta maior, vou pra sétima menor, meio tom acima e vou para a tônica, vamos lá, vamos contar direito, então, meio tom, tom, meio tom, tom, meio tom, tom, meio tom, tom, fiquei com tônica, nona menor, nona aumentada, terça maior, décima primeira aumentada, quinta justa, sexta maior ou décima terceira maior, sétima menor e oitava, olha o som dela, que maluquice, desculpe, que delícia, que delícia, agora sim, tônica, segunda menor, nona menor, nona aumentada, terça maior, décima primeira aumentada, quinta justa, sexta maior, sétima menor e tônica, perfeito? Essa é a escala dom, din, muito bem gente, vamos seguir aquele raciocínio análogo aqui dentro, tem, se tem simetria dentro dessa escala, deve ter mais gente aí, tríades que são geradas dentro da mesma, né, tríades e tétrades no caso aqui, né, se eu for empilhar terças a partir da quinta, quem que eu vou achar aqui, a partir da tônica, desculpe, que som é esse, gente? Terça menor, tríades no quinto diminuto, sexta maior, ou sétimo diminuto, então eu tenho aqui um acorde diminuto, olha que legal, dentro da escala dom, din, eu tenho um acorde diminuto, rapaz, primeiro de cara, assim, e cara, a partir da tônica, acabou aí? Não, gostaria de dizer que não, mas não acabou, tem mais simetria aí dentro? Tem, tem mais acorde escondido aí dentro? Tem, uma outra maneira de entender? a construção dessa escala é pensar que tem mais um acorde diminuto aqui dentro, aonde que ele tá? Aqui, gente, tem um outro acorde diminuto meio tom acima, olha que loucura, bicho, se eu for pegar essa primeira escala, vamos lá, dó, mi bemol, sol bemol, e lá e depois pegar dó sustenido ou ré bemol, dó sustenido, prefiro dó sustenido pra facilitar aqui, dó sustenido, mi, sol e lá sustenido ou si bemol, eu tenho então um empilhamento de um outro acorde diminuto, então eu tenho aqui, ó, empilhando por terças, essa escala dom undim, olha aí gente, um acorde diminuto a partir da primeira nota e outro acorde diminuto a partir da segunda menor, é bem ardidão, né, bem ardidão, veja, como é que a gente vai usar essa escala, por que que ela tem essa característica de acorde dominante, por quê? Dentro dela, você viu que dentro da construção da escala, eu tinha o trítono, eu tinha aqui, é esse cara, eu tinha isso aqui, dentro dessa escala, só que além disso aqui, eu tinha isso aqui também, e isso faz esse acorde dominante, que era assim, caretinha, ele fica com esse sonzão, assim, né, fica com essa característica, ter duas nonas, ter a décima primeira aumentada e ter a décima terceira ou a sexta maior, veja gente, então, dica, dica, spoiler, tá lá na frente, você, apareceu, pra você, um acorde dominante com nona menor ou nona aumentada ou as duas e décima terceira maior, quem eu uso? Tada! Dominante diminuta, dondim, então, a dondim, ela está associada a acordes dominantes com nona, acordes dominantes com nona menor, nona aumentada e décima terceira maior. Ah, mas é décima primeira, não importa? Importa, mas as vozes condutoras, as vozes de definição, lá das upstructures, vão ser sempre a nona e a décima terceira, ela é a que conduz a nossa ideia, conduz a nossa linha, que define a sintaxe para o uso dessas escalas fortemente alteradas. Isso aqui é spoiler, tá, gente? É spoiler. Hoje nós vamos falar da construção da escala. Vou apresentá-las, vocês vão estudar, tocar no seu instrumento, aprender o som delas, cantar, construir, escrever, beleza, é só isso. A parte do uso, nós vamos ter aí diversas e diversas aulas pra falar disso, fiquem tranquilos, tá? Tanto da hexafônica, quanto da dondim, quanto da din, isso, tenham calma. Isso aqui já é uma matéria já bem, bem suculenta, com bastante associações interessantes. A sintaxe aqui tá operando multiplataforma, assim, você tem que ter um raciocínio multitask. Eu tô falando sobre diversas e diversas coisas aqui, da construção intervalar, do padrão simétrico, das tétrades contidas aqui dentro, etc, e etc, etc. Depois, para as próximas aulas, nós vamos explorar isso com calma, escala por escala, falar das estruturas altas dos acordes dominantes, e associando uma por uma com tranquilidade. Não fiquem em pânico, tá? Não tentem pegar todas as informações de uma vez. O que precisa ficar pra vocês na aula de hoje é a construção sintática de cada uma delas. Isso é o mais importante. Depois, o uso, eu tô colocando aqui uns spoilers, colocando aí umas uns easternegs que nem são tão, nem tão, tão escondidos, assim, no conteúdo, pra que você que já conhece as escalas, já tenha aí uma, sabe como elas se constroem, queira brincar com elas aí no seu improviso, na sua composição, enfim, no que você quiser, você já tenha condição de fazer isso sem maiores problemas, tá certo? Levando isso em consideração, muito bem, você já sabe que o eixo de simetria dos acordes diminutos, eles acontecem a cada terça menor, portanto, a gente tem aquela ideia de quatro acordes diminutos que são a mesma coisa, né? Então, se você pega um acorde diminuto um dó diminuto, você tem a mesma coisa, você vai ter um mi bemol diminuto, você vai ter um sol bemol diminuto e você vai ter um lá diminuto, todos esses caras são o mesmo acorde, aí você muda para o outro acorde e vai fazendo outras construções, você pega dó sustenido, você pega dó sustenido, você vai ter mi, você vai ter sol, vai ter sol, você vai ter si bemol e aí você vai ter mais um, que é o ré diminuto, você vai ter ré diminuto, que vai ser fá diminuto, que vai ser lá bemol diminuto e que vai ser si diminuto, perfeito? É isso aí, essa é a parada, essa é a construção do conceito dos acordos diminutos, como isso impacta na Dondin? De maneira muito semelhante, você está vendo aí na construção que eu fiz os quatro tipos de escala que você vai ter de Dondin, porque, por exemplo, se você tem a partir de dó, de dó sustenido, de ré, e de ré sustenido ao mi bemol, você já vai perceber que a partir do ré sustenido e do mi bemol, você começa a repetir o mesmo vamp, ela é simétrica a cada tom e meio, porque é meio tom, tom, não é isso? Se você ver a quarta escala que eu coloquei lá, ela já é a primeira deslocada, então você só tem três tipos, assim como você tinha quatro tipos de acorde diminuto, desculpe, você vai construir três escalas com três sons, a partir da quarta escala, tom e meio à frente, a simetria recomeça, você tem aquela, a mesma ideia do diminuto, mesma ideia, se a escala dominante diminuta opera a sua simetria por tom e semitom, a partir da terceira nota, ela começa de novo, tom e semitom, não é isso? Portanto, quero crer que esta simetria vai estar preservada, veja você, você tem três escalas em sequência, dó, dó sustenido e ré, a partir do momento que você chega em ré sustenido ou mi bemol, a simetria recomeça, você tem de novo a mesma escala, perfeito? Vamos falar muito mais sobre isso, gente. Vamos para a nossa última irmã, a última escala octatônica, a última escala artificial, a última escala simétrica de hoje, a escala diminuta, perfeito? Como eu disse, ela é construída de uma maneira muito semelhante à escala dondim, porém, não idêntica, ela tem na sua formação, vou fazer a partir de dó, tônica nona nona maior, veja, aí já caiu tudo lá da ideia da dondim. O que aconteceu? Esta, esse vamp, esse padrão de construção simétrico, intervalar, é diferente da dondim, que era meio tom, tom, essa é tom, meio tom, então, tom, tônica, tom, meio tom, tom, meio tom, essa é mais misteriosa ainda, então, eu tenho, tônica, nona maior, terça menor, quarta, quinta diminuta, quinta aumentada, viu que eu tenho que ter duas, duas notas, dois nomes de notas semelhantes, tá certo? A mesma coisa, sexta maior, sétima maior, e oitava ajusta, então ficou, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, respectivamente, tônica, nona maior de novo, tônica, nona maior, terça menor, quarta ajusta, quinta diminuta, quinta aumentada, sexta maior, sétima maior, e oitava ajusta, tem simetria aí, tem acorde perdido aí dentro? Ah, tem, né? Claro que tem. Como o próprio nome sugere, essa é uma escala de uso para acordes diminutos, então imagine que deve ter acorde diminuto aqui dentro, tem? Tem. Tá aqui, ó. Não tem? Tá aqui. Tem um dó. Tem um dó diminuto aqui dentro? Tem um dó diminuto aqui dentro, dentro da nossa escala DIN. Só que, diferentemente do que acontecia lá no, na escala Dondin, onde você tinha um acorde, dois acordes diminutos com uma distância de meio tom entre si, aqui você vai ter um acorde de distância de um tom. você muda completamente as upper structures, as estruturas de lá de cima, na parte de cima do acorde. Se eu tenho aqui, aqui, eu vou ter, diferente da Dondin, onde você tinha dois acordes diminutos com meio tom de distância, era dó e ré bemol, lembra disso? aqui eu tenho dois acordes diminutos com um tom de distância. Entretanto, a gente mantém a mesma ideia? Mantém. Mantém o mesmo vamp? Mantém. Ela se vai se repetir mais uma vez a cada tom e meio, então eu tenho três escalas? Sim, do mesmo jeitinho, você está vendo aí no slide. Dó, dó sustenido, ré. Quando passa para o ré sustenido, você vai ver que eu passo a repetir a ideia aí, você vai ver aí, como é que a coisa funciona, meio tom, tom, a partir da terceira a gente já está de novo na jogada aí, beleza? A mesma ideia, o mesmo eixo de simetria. Gente, eu posso entender hoje que a pancada foi feia, mas não fique apreensivo, hoje eu peguei pesado no conteúdo, fique tranquilo, nas próximas aulas, nas próximas aulas aqui do canal, eu vou falar de cada uma dessas escalas e sua respectiva sintaxe para os acordes dominantes. Fiquem totalmente tranquilos. A cada semana, eu vou pegar uma delas e vou definir o uso e como associar a que acorde, de que jeito, etc, etc. Fiquem totalmente sossegados, beleza? Gente, para você que ficou comigo até esse momento, muito obrigado, não esqueça aí de deixar o seu like e de compartilhar com as pessoas que você considera relevante. Entre também no meu grupo do Telegram e tenha acesso a conteúdos exclusivos, aos quizzes, as coisas que eu publico lá no Telegram, o link está aí no YouTube e no Facebook e para você que está vendo no IGTV, o link está na minha bio, lá no meu Linktree, está lá o meu canal do Telegram, você é muito bem-vindo, é 100% gratuito também, espero você por lá para a gente ter mais esse canal de conexão. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever nos canais, me seguir no Instagram para que você não perca nada desse conteúdo maravilhoso. Não se preocupe, nós vamos esclarecer uma escala por uma. Hoje eu só apresentei rapidamente para vocês, tá certo? Meu, muito obrigado, gente, até a semana que vem, próxima terça-feira, às 20 horas, mesmo bate horário, mesmo bate canal. Um abraço a todos, bons estudos e vamos nessa, gente. O trem não para não. Valeu.